O telemarketing funciona até que horas? 23 horas. Pode ligar à noite então? Pode ligar à noite. Aí se a pessoa liga e fala assim, eu quero comprar um Pentium 2, um 300, você passa tudo pra ele? Toda a configuração, completa. Tá vendo? Tem ela, tem ela. Olha, tá todo mundo esperando aqui na JR System, que aí você vai ligar e tirar todas as dúvidas. Por exemplo, tem aqui um micro, é um 300 MMX, certo? Exatamente. Qual a configuração dele? 32 de RAM, HD de 4.3, kit 36, monitor de 14 polegadas, monitor da Philips, digital, O preço à vista é 1.190, é isso? Isso, com o Windows 98 original. E se dividir? E uma mais 12, de 127. Ah, aí é fácil, gente. Se quiser depois tem equipamentos, tem os suprimentos, acessórios, certo? Cartuzio, faxerox. Faz o seguinte, ligue para a JR System. Agora, tem aqui um completo que é esse Pentium 2, 333. Só que essa semana você vai levar no lugar um 350, é isso? É a promoção da semana. A configuração dele? Ele vem com... Já é completo, né? Completinho, pronto para a internet e com fax modem. Perfeito. Dois de 100 MHz e aceita o upgrade até 450. O preço dele à vista? 1.790. O financiado, uma mais 12 de 190. Gente, a JR System está te esperando de segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo até às 16h. Rua Tijuco Preto, 188. E o telefone, para você ligar no telemarketing que atende até às 23h? 6193-0002. E fecha um super negócio aqui, JR System. O fone. O fone. Obrigado.